Fala galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é uma dica de relacionamento. Sabe qual que é o principal erro que muitas e muitas mulheres cometem? É perguntar pra amiguinha. Aí amiguinha, sabe o que aconteceu? Meu namorado fez isso e falou isso, por que será? Aí a amiguinha dela vai falar uma coisa que aconteceu com ela, com algum ex-namorado dela, com algum ex-ficante dela, e ela vai achar que com ela vai acontecer a mesma coisa, porque ela acha que o homem é tudo igual. Só que ela não leva em consideração uma coisa muito simples, que o namorado dela não é igual ao ex da amiguinha dela, que às vezes a amiguinha dela é uma vadia. E o ex-namorado dela tratou ela como uma vadia, porque sabia disso antes de começar a ficar. Não levou a sério. Ela às vezes enganou ele, ela às vezes fez as coisas erradas, e ela não fica sabendo disso. E aí ela acha que o namorado dela que tá com ela vai fazer a mesma coisa que o ex da amiga dela fez com ela. Esse é o problema. Relacionamento, se você realmente ama a pessoa que tá com você, você tem que ter cumplicidade, tem que ter sinceridade total. Agora, se você não ama, aí não precisa ter cumplicidade, não precisa ter sinceridade. E aí não tem nem relacionamento. E se você não confia na pessoa que está com você, se você não confia na pessoa com quem você se relaciona, se relaciona, pra que que tá junto? Não faz sentido. Dúvida de casal? Tira com o próprio casal. Você acha estranho alguma coisa que seu namorado fez? Vai lá e conversa com ele, pergunta pra ele. Agora, se você não confia no que ele te falar, pra que tá junto? E vale ao contrário também, obviamente. Só que o homem não fica pedindo conselho pro amiguinho do que que a mulher fez, o que que a mulher fez, o que que a mulher fez aquilo. Porque o homem sabe que cabeça de homem não é igual a cabeça de mulher. Então fica a dica.